Viver o meu som o vídeo olha 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 ai 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 vai vai guia essa merda vez vai backo Está partindo, não? Está a partir, não? Carrega, carrega! Mas buga um bocadinho, ah? Está lento. Partiu aqui, partiu. A gente agora sobe e... Não, não, falta ali os bicos. Eu mando bombas. Dá... Tem que tirar o fato. Sou eu, sou eu. Intensamente... Não! Vira? Não! Me falta ali. Ah, você está ali. Não você está ali. Que legal. Estou ali. Certo! Bom dia em torno. Acho que aqui não há, vou ver se dá para subir por aqui. Boa, peço de lógico. Vocês viram até posto um saco de camaleão. Aqui ainda tem coisas, pá. Tô vendo um dentro d'água, quem será que usa d'água? Eu não consegui isso. Ah, merda. Cara, nem sequer trouxe puções, né merda? Eu vou ali buscar pução. Sou eu. A gente devia ter ido junto, pá. Eu vou lá. Obrigado. Eu vi-me buscar aqui. Conseguiste subir ali. Eu vi o Tau Pedro a tentar subir e ele não estava a conseguir. Já trouxeste o Gá? Trouxe, temos aqui. Acho que tenho uma lá dentro. Apanhei o cofre todo, caraça. Tchau. 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 Tchau.